olá meus amigos tudo bem com vocês que a divulgação do canal peixes e plantas espero que esteja tudo muito bem bom pessoal fazendo esse vídeo aqui para explicar os amigos aí que viram no último vídeo né que eu postei destilar água aqui no laguinho aqui no fundo do quintal viram as tilápias aí desse jeito nadando a flor da água e alguns até perguntaram se não tá faltando oxigênio eu até respondi né que eles estão aqui por causa da luz solar tá eu vou explicar para você um comportamento dos peixes quando eles estão em cima por falta de oxigênio tá amônia tóxica alta o ph desequilibrado algum problema com a biologia da água que fazem eles subirem para cima não é o caso aqui tá como eu disse aí para um dos amigos no canal aqui o sol bate por menos de uma hora por dia essa hora aqui é a hora que o sol bate então como eles não estão habituados meus muros aqui são muito altos aqui no meu quintal eles não estão habituados a ver o sol assim batendo na água quando bate eles sobem todos esses peixes são muito ariscos as tilápias algumas eu pesquei em lagoa outros eu ganhei de um amigo aqui quando era levinos né e soltei aqui então o que acontece quando o peixe tá na nadando para trás você pode ver deixa eu ver se eu dou um zoom aqui você vai perceber que tem peixe ó tá vendo ele não nada para frente olha ali você reparar bem eles estão batendo as nadadeiras para trás isso não é falta de oxigênio tá quando eles estão nadando para frente é pode ter certeza que tem algum problema assim com a água quando eles estão na superfície nadando só para frente a falta de oxigênio não é o caso aí tá isso é um comportamento muito típico tá dos peixes quando estão na flor da água você pode ir em lagos grandes represas quando o sol tiver bem quente que você vai notar principalmente tilápias e carpas as peixes tem este comportamento tudo bem então aí fica aí ó você pode ver ó que tem uma ali ó deixa eu ver se eu dou um zoom aqui nela só ver se eu consigo você pode ver que tem uns aqui ela olha lá aquele lá batendo a nadadeira para trás tá vendo então isso aí é normal para o peixe que tá sobre sobre a água aí tá simplesmente para tomar aí um solzinho tá e como todo ser precisa de luz os peixes não são diferentes tá ok então espero que tenha aí explicado aí o porquê deles estarem assim mas são peixes muitos ariscos esses essas tilápias aqui do meu lado não é como as que eu criava antigamente pessoal mais antigo do canal aí lembra né comia na mão tal mas esses aqui não são muito ariscos não come na mão não tá então espero que tenha respondido aí um forte abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau